No vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como trocar a cor de fundo do slide através do aplicativo do celular. Para você fazer esse procedimento, você vai fazer o seguinte. Ao abrir o aplicativo do PowerPoint, você vai clicar aqui em apresentação. Abriu a apresentação, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nesse lápis que tem aqui em cima. Clica em cima dele. Após isso, você vai selecionar o slide que você deseja trocar a cor. Eu vou trocar desse amarelo aqui. Então eu vou vir aqui em cima onde tem esse A com lápis. Clica em cima. Após abrir essa outra página, você vai ver aqui a página inicial. Tem duas setinhas aqui do lado. Uma que aponta para cima e a outra para baixo. Você vai clicar em cima delas. E você vai vir aqui em Design. Que é essa daqui. Clica em cima. E aí você vai vir aqui em Formatar Tela de Fundo. Você vai vir nessa setinha que tem na frente. Clica em cima dessa setinha. E aí vai abrir as cores para você escolher. Então eu vou escolher aqui uma cor que combina com o vermelho. Vou escolher aqui uma tela preta. E aí já está trocado a cor do fundo do meu slide. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida referente a PowerPoint, tanto no celular como no computador, pode mandar para a gente aqui que nós faremos o possível para te ajudar. Beleza? Beleza? Beleza?